Bem pessoal, aqui é a promoção de férias da Steam É de 23 do 6 a 7 do 7 até as 14 horas São milhares de jogos em promoção Vocês podem ver, a Forza Horizon 5, Sekiro, Shadows Die Twice, The Sims 4 Então os preços aí, 50% de desconto, 20%, 75% de desconto É a promoção de férias da Steam Tem também uma diversão grátis por aqui, você tem que clicar aí Parece que uma espécie de uma gincana que você tem que responder algumas questões Eu vou entrar daqui a pouco Tem os jogos casuais, jogos de simulação E aí alguns jogos, né? Vou descer na página para vocês verem alguns aí Resident Evil Village, Dune, Ghost Runner Tudo em promoção até a data lá, né? 7, né? 7 do 7 parece Enfim Nós tínhamos uma promoção de férias, né? De inverno para poder Comprar e baixar vários jogos aí, né? Quem tiver interesse, né? O que eles estiverem oferecendo aí, né? Então tá aí Máfia Forono 17,99 O que mais aqui? Aí Sniper Contracts 2 Black Dragon Enfim, vários jogos God of War tá 159,92 Ainda acho caro Red Dead Redemption 2 Tá 119,50 Também acho caro Eu particularmente não pago mais que 50 reais no jogo, não Enfim Eu espero baixar Pagar mais de 50 reais, sinceramente O jogo mais caro que eu comprei hoje foi exatamente o Red Dead Redemption Lá na Na Epic Games Estava em oferta Eu consegui pagar 89 reais Mas foi mais caro que eu já paguei num jogo Não pagaria mais que isso, não Enfim Vai saber Também vai depender, né? De repente Um jogo que você esteja muito interessado, né? Vai saber, né? Bom, tá então 75% de desconto Tem aqui jogos por até 20 reais Né? Você tem aqui, ó Children of Morta Moonlighter Né? E com 75% de desconto Tem aqui Doom Lançamentos populares Né? Tá aí Bom, pessoal Tá aí, então As ofertas aí Algumas, né? São milhares Deve ter muito mais, né? Você vai ter que fazer Explorar, né? O site E ver se você encontra Que você realmente quer, né? Alguma oferta Boa pra você Vamos clicar nessa diversão grátis Aqui Pra gente ver O que é que tem aqui Promoção de férias Steam 3 mil Milhares de jogos em promoção Até 7 do 7 às 14 horas Ah, tem um texto pra ler Eu não vou Não vou ler agora Se alguém quiser Fazer uma pausa, né? E dar uma lida aí É, o cara Meio que explicando O que é que vem a ser essa Essa promoção Essa Espécie de gincana Isso tem que ir respondendo Algumas questões Parece Aí tem que iniciar A sessão pra participar Enfim Não vou Não vou entrar nisso agora Mas quem tiver interesse, né? É capaz de você conseguir Descontos e promoções E ter alguma No caso aqui grátis, né? Vai conseguir Jogos grátis, né? Pelo que eu entendi Dessa Dessa Desse 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 Recurso aí, né? Desse Espécie de gincana Bom, pessoal Então é isso Valeu Até o próximo Tchau Tchau E aí Tchau Obrigado.